Amor, que quanto amor seguias, a mim que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor, que quanto amor seguias, oh, quanto amor seguias, oh, quanto amor seguias, por ti, vencido, oh, Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor, que nunca, nunca mudas, que nos meus braços me segura, cercando-me de mil venturas, aceita agora, Salvador, meu humilde amor. Amor, que nunca, 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 nunca. Que o Senhor Jesus acrescente a nossa fé. Amém? Tem que haver uma retificação no horário, irmão Edson. Vai ser 17 horas. O irmão Carlos estava me lembrando. Que o início da reunião é às 17 horas. Os 10 minutos aí foi por causa da preliminar, que foi suspensa agora, então, não justificou. Das 16h30 às 17h, o programa de rádio. E a partir das 17h, quer dizer, às 5h da tarde, já entramos na reunião para a ceia. Agora, quanto a essa modificação que houve nos trabalhos, nós fizemos aqui, quarta-feira, e muitos irmãos não estavam presentes, é que nós não vamos ter, por prazo indeterminado, a preliminar, como vinha sendo feito. A preliminar, bem como também aquele trabalho de incentivo, de programar os evangelistas. É uma coisa que a gente não tem como explicar, mas ela tem fundamento. para a hora que nós estamos vivendo, nós vamos deixar mais ao natural, não, de uma maneira programada, assim, como um incentivo. E... Também, eu já recebi a direção de Deus, de acordo com a ordem da igreja, os próximos obreiros a serem levantados, para pregarem que eles vão passar por uma aprovação da igreja, uma pré-ordenação. Como os diáconos. Os diáconos não são levantados assim, a revelia, como nós fazemos com os pregadores. Então, o cooperador está cooperando aí, e depois, Paulo disse, ele é... Primeiro sejam provados, depois sirvam, né? E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam. Se forem irrepreensíveis, então, devem servir. De forma que apenas uma... Não sei como explicar, como explicaria isso aí, irmão Paulo? Uma reorganização, uma... Voltou lá na estaca zero. E agora, então, nós vamos começar vamos estabelecer, assim, um critério mais ou menos, assim, parecido com a dos diáconos, porquanto a base está na mesma escritura aqui, né? Vai ser mais natural. E eles também não vão ficar à disposição dos pastores associados aqui, né? Eles não vão sair para o interior. Nós já reunimos duas vezes os pastores, sexta-feira tornamos nos reunir, não é nada precipitado, mas isso vai valorizar muito mais, vai dar mais valor, né? A própria chamada. Agora, esse trabalho evangelístico aí do orto, e quaisquer outros lugares, esse fica livre, porque ele não tem nenhum comprometimento ministerial. Esse está livre, deve ser animado. pelo contrário, ele deve ser animado, sim, não também, como o pastor Elias já sabe, experimentou conosco aqui durante esse tempo, não é uma programação da igreja, não é um trabalho programado da igreja. Então, vai quem quer, todos os livros para ir e assim por diante. Domingo passado, eles estavam vindo, eu peguei o irmão, o irmão João da Mata, com a família do irmão de Jaume, eu achei interessante, é que o irmão João da Mata veio até aqui na porta da igreja, admirando. Falei assim, mas que coincidência, né? o senhor passar ali e apanhar a gente. Que coincidência, estava vindo do ar livre. Ficou tão admirado, da coincidência, né? Nós vamos ainda, mesmo assentados, lembrar, para aqueles que desejam o episcopado, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui no capítulo 4, verso 15, de 1 Timóteo, que é uma carta para obreiros, para a igreja de um modo geral, é para mulheres, para homens, para a igreja de uma forma geral, né? mas, ela tem, contém nelas, o recado direto, do apóstolo, né? E ele diz, medita estas coisas, então você vai ver que coisas, são estas, nas quais, você deve meditar. ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. eu me lembro que isso aqui falava comigo muito especialmente, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, sem prejudicar, sem envolver a igreja, o ministério, o pastor, eu tinha, eu não podia dormir sem evangelizar, pelo menos, uma pessoa naquele dia, pessoalmente, particularmente. E também, eu tinha, um compromisso, comigo mesmo, sozinho, fazia questão de estar de paletó e gravata no ar livre, sozinho, com a hora marcada, igual é aqui. Sempre foi assim. Com a hora marcada. Eu não aceitava eu atrasar nem um minuto. Se eu atrasasse um minuto, eu puxava minha orelha. Então, esse exercício, Paulo disse aqui, porque o exercício corporal, para pouco, aproveita, aproveita muito pouco, mas a piedade para tudo é proveitosa. é o temor de Deus que causa aquela responsabilidade individual de você com Deus, nos horários, nas maneiras, no vestir, no se portar, você tem um compromisso com você mesmo, você não se deixa influenciar por terceiros. é um compromisso que a pessoa tem consigo mesmo, e ninguém burla aquilo, modifica aquilo, a não ser para melhor. As influências devem ser para aprimorar, para aperfeiçoar, para melhorar. então, ele diz, ocupa-te nelas. Isso falou sempre, diretamente, como se Paulo, você encontrasse com Paulo, tivesse um compromisso como de Timóteo, onde quer que você estivesse, não é um compromisso comigo, com a igreja, é um compromisso que você mesmo não pode explicar, porque você se ocupa com essas coisas. E Paulo disse que o aproveitamento seria manifesto a todos. E aí, então, ele diz, tem cuidado de ti mesmo, cuida-te de ti mesmo. você não é aquele pintainho que acaba de sair da casca, que tem que ser cuidado pelos outros. Nós, às vezes, enquadramos ali na carta de Paulo aos Coríntios, quando nós estamos em determinadas demandas, contendas, ressentimentos pessoais, que é bobageira, que é sentimentalismo, que é dificuldades, então, a gente devia abrir a carta primeiro aos Coríntios, capítulo 3, é, porque eu fui ofendida, fui ofendido, e ele disse, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em crise, que precisa ser adulado, contemplado, aquela criança, aquele bebê, muito sensível, muito sensível, não é, se a, qualquer coisa está magoada, magoada, já disse para o marido, bom, eu não vou mais na igreja, porque, afinal de contas, eu tenho vergonha, não é, e assim por diante, e ele disse, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda, agora podeis, mas, Paulo, uma igreja que você pastoreia, há tanto tempo, ainda está nessa condição, porque ainda sois carnais, essa meninice é carnalidade, e assim, essas cartas, se você quer vencer, algum problema na sua vida, alguma montanha, algum espírito, você começa a ler, fora das outras leituras, começa a ler sistematicamente, as cartas, começando o primeiro capítulo, de Romanos, lendo e grifando, e anotando, lendo para você, principalmente os pregadores, os pregadores caem numa fase, que eles meditam, só para os outros, caem numa fase, que só vai ler, e meditar, para os outros, corre esse risco, mas ler a carta, como se ela tivesse chegada, e você aberta o envelope, subscritada a você, para você, eu duvido, que você não vença, aquele espírito, não chega nem no final delas, você já venceu, você diz, ah, um espírito de prostituição, me pegou, um espírito de novela, entre tantas coisas, más que há na novela, não diz a nata, do chiqueiro, da porcaria, das fezes, que tem ali, são as novelas, um filme, você assiste, terminou, ele pronto, ele não vai te alienar, mas a novela, você fica alienada, alienada, você tem que ver a sequência, depois, e aquilo vai, três, quatro, cinco meses, seis meses, e você fica nervoso, e nervoso, quando está em algum lugar, e que deu a hora da novela, e esse culto, não termina nunca, e, às vezes, até não tem muito companheirismo, na porta, e não fala demais, por causa da hora da novela, quando termina o culto, a novela, é a privada, a privada, é a força negra, da televisão, principalmente, isso eu falo, porque, eu já ouvi, na Rádio Brede Central, naquele balanço geral, eles falando isso, principalmente, as novelas, da Globo, da TV Globo, as mais nojentas, e, sem, ressalvar as outras também, mas, principalmente, ela é a principal de todas, a ponto de ter países, que não aceitam novelas brasileiras, serem exibidas, na sua televisão, e, delas, é que tem saído nomes, sugestivos, nomes sexos, esses nominhos, que as mães põem nas filhinhas, os nominhos, sensuais, e tantas outras coisas, programas cômicos, piadas sujas, foi citado, por um deputado, por um deputado, esse Faustão, Faustão, o de um domigão, do Faustão, é o tipo mais boçal, mais imoral, o homem não fala uma frase, sem falar, insinuar uma pornografia, e, assim, outros tantos, a tal de Praça é Nossa, há deputados, que não são crentes, comentando de uma maneira, mais forte do que nós, aqui lá na Câmara, lá no Congresso, o ministro da Justiça, outro dia, eu ouvi ele falando, que viu uma cena, que deu nojo nele, deu vontade de vomitar, o ministro da Justiça, ele falou, me deu vontade de vomitar, me provocou vômito, agora, o que o irmão Brana, sentiu, quando ele viu aquela cena, ele disse, provocou vômito, isso aconteceu comigo, lá em Aruaná, bom, tem cuidado de ti mesmo, eu não sei, por que que eu entrei nisso aí, novela, você é meu secretário, rapaz, ué, eu dobrei, meditar somente para si, meditar para os outros, meditar para os outros, não meditar para si, não foi bem, por que que eu entrei na novela, quer ver, irmão, aí, está vendo, eu estou falando, eu faço assim, só para experimentar, experimentar a minha memória, provar que eu esqueço também, não, mas, é isso mesmo, está vendo, a irmã está ali, é, então, aquele espírito te apanha, e você não dá mais conta, de vencê-lo, não adianta você lutar, ai Deus, tem uma oração, que irrita a Deus, ai Deus, ai meu Deus, ai meu, você vê um crente, uma crente, uma moça, ai meu Deus, aquele esterismo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que ele enjoa Deus, é cansar-se, você sabe muito bem, o que você tem que fazer, o profeta diz, Moisés, estava precisando, era de um pontapé, não era, de mão na cabeça não, estava precisando, era de um pontapé, ele pôr a mão na cabeça dele, alisar a cabeça dele, passar óleo na testa dele, ele disse, ele estava precisando, era de um pontapé, precisando de uma sacudida, e eu, eu entendo, quando eu falo, o maior problema que existe, no púlpita, é você falar eu, essa palavrinha, é o, eu, é a mais perigosa que existe, é você falar eu, mas quando é eu, para você, meter o chicote nele, tudo bem, não é? A única maneira, de você se libertar, de um espírito, é lendo as cartas, se você não quer, ler as cartas, é porque você não quer, você está gostando, daquele espírito, ler as cartas, como se elas fossem, para você mesmo, como são, você abriu o envelope, ela é sua, não é da vizinha, não é da mãe, não é da irmã, não é do pai, não é da igreja, não é de ninguém, é sua, essa carta é minha, e eu vou abrir, ela é para mim, e eu vou ler, pronto, é sua, ninguém, ninguém mais, tem direito sobre ela, agora, isso é se você quer, vencer o espírito, aquele espírito, se você não quer, então, não leia, pronto, agora, depois disso tudo aqui, depois disso aqui, é que a oração modifica, a oração modifica, completamente, cuidar de si mesmo, é alimentar, você pode amar, quanto for o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, mas você tem que comer, você tem que alimentar, se é que você ama a sua família, então você tem que alimentar, porque ele sabe que seus filhos, vão precisar de você, você parte com eles, faz tudo, mas você também precisa, das vitaminas, das proteínas, hidratos, essa coisa, ela é toda, mas você tem que ter vida, em si mesmo, vida própria, e se você não cuidar, de si mesmo, de si mesmo, vai haver uma anemia, essa anemia, como o irmão Brenna, pregou, amnésia, ele poderia ter pregado, não sei se pregou, nós poderíamos pregar, sobre anemia espiritual, ele pregou, amnésia espiritual, esquecimento, a perca da personalidade, a pessoa perde a noção do que ela é, sua posição no corpo de Cristo, esquece, perde a identidade, a identidade, aquela hora então, parece que desliga, desligou um fiozinho lá dentro, e ela perde então, toda a noção da responsabilidade, e assim por diante, então tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, amém, agora vamos ficar de pé, vamos para Apocalipse, capítulo 1, não importa, quanto mais familiarizados, nós ficarmos com determinadas escrituras, especialmente aquelas, que nós estamos estudando, melhor, então vamos ler novamente, 14 ao 16, capítulo 1 de Apocalipse, E a sua cabeça, e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, os seus olhos, como chama de fogo, e os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados, numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas, e ele tinha, na sua destra, sete estrelas, e da sua boca, saía uma aguda espada, de dois fios, e o seu rosto, era como o sol, quando, na sua força, resplandece, e agora, Pai, simplesmente, queremos agradecer, por esta palavra, e nós sabemos, ó Deus, que sem ela, nós não podemos vencer, porque, o Senhor próprio, só pôde vencer a Satanás, através da palavra, nós pedimos, que o Senhor abençoe a igreja, de um modo geral, nesse aspecto, nesse sentido, especial, de tomar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer, assim, os seus inimigos, nós te pedimos, que a tua graça, e o teu amor, souberabunde, em nossos corações, porque o pecado, tem abundado, no nosso meio, em nossa carne, no Estado, na cidade, na nação, no mundo, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, te damos graças, por isso, pedimos, perdão, dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-os. Então, nós vamos continuar, a partir do parágrafo 45, Seus olhos, como fogo, parágrafo 45, da mensagem, a visão de Pátios, Pense nisto. Olha, quando ele diz, pense nisto, então pare e pense. Quando eu falo, quando ele diz, pense nisto, você deve pensar, o que que você vai pensar? O que que ele quer que eu pense? está chamando a atenção para o seu pensamento, chamando a atenção da sua mente. Olhe, olhe, então está chamando mais a atenção dos olhos, olhe aqui. Ele sempre gostava de dizer, olhe aqui, olhe aqui, olhe para cá, porque para onde você está olhando, normalmente você tem mais possibilidade de fixar, de gravar. Então, olhe aqui, pense nisto. Pense. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e de piedade. Chorou sobre Jerusalém, deve ter soluçado aquele soluço doído, não é porque foi ofendido, porque negaram-lhe um direito qualquer. porque pisaram no seu pé. Não, não foi por isso, não. E chorou porque ele sabia o que significava aquela rejeição do seu próprio povo. Veio para que eram seus e os seus o rejeitaram. E o seu choro não era aquele choro sentimental que nós temos, que nós choramos, porque estamos rompendo com uma coisa que às vezes significa a glória eterna para nós. porque estamos perdendo porque estamos perdendo uma coisa que seria um inferno para nós. Ainda quero fazer um trabalho mostrando isso, o que causa o trauma a pessoa ficar dando valor a coisas tão pequenas quando a sua própria vida foi salva. E a gente tem que aprender a isso. eu parei meu carro esperando o sinaleiro abrir e vinha um pessoal, uns rapazes, um senhor parado na faixa. Olha que eles deveriam passar, eles não passaram. Há muita gente que é assim. Eu fico olhando. Olha que o sinal fecha em sentido contrário, é que eles avançam. E então a gente fica meio nervosinho por dentro, dá vontade até de buzinar. Mas acontece o seguinte, que eles me seguraram, eu tenho que segurar o carro, não vou passar por cima de uma pessoa. Se ela já começou a atravessar a faixa, inclusive, você tem que esperar o pedestre terminar de passar. Tem que buzinar, gritar e arrancar o carro, não é? Afinal de contas, a máquina não é mais do que o ser humano. Onde ele vai, às vezes ele vai muito mais perto que você, vai gastar uma hora e cansar muito mais. Você vai muito mais perto de carro e vai chegar em dois minutos. Então, desrespeito assim, não é? Natural ao pé, drestre. Porque está numa máquina, então não pode esperar nada. Estou de automóvel. mas acontece o seguinte, que eles também devem ser conscientizados, não é? Você deve ser conscientizado. Até estou, outro dia vinha vindo aqui, ó, na Senador Jaime, aí eu falei comigo, meu, eu vou ter problemas ali depois do sinaleiro, é que eu virar para a igreja. já vim prevenido. Mas com todo o cuidado que eu tive, não houve acidente, mas houve incidente. Porque eu com a seta ligada ainda ponho o braço para fora, coisa que não se deve fazer. Mas eu vendo que o camarada não estava nem aí com o que ele estava fazendo, eu me dei raiva, foi porque ele me xingou de velho. pensou que era imotável? Essa, boa. Mas até combinei, falei com o Mão Joaquim, com os outros aí, nossos carros aqui da igreja, falaram, gente, não vire aqui mais para cá, não. Na verdade, isso aqui está errado. Vire dali e virar para cá, nessa rua. Isso está errado. O trânsito deveria ter posto uma placa ali. porque você tem que fazer isso aqui. Está entendendo, não é? Do sinaleiro para cá. Então, eu faço isso lá naquela antiga Grand Jorlin, faz isso. E vem por aqui. Não é? Isso pode evitar uma coisa muito grande. Inclusive, o Dr. Vera já bateu o carro, não é? Tem havido muitas batidas aí. Agora, por que eu entrei nesse assunto? Vamos ver. Eu vou ter que prestar, irmão. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Pensa aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Fizou para ele. Atravessar na hora que pode. São conscientizados. É escola. Escola é assim, não é? Escola é escola. Vamos ver a irmã de novo? Não? Qual a irmã? Cuida-te de ti mesmo. Cuida-te de ti mesmo, no trânsito, não é? Na vida. Se eu falar para vocês, o povo lá fora está dizendo, ó, as mulheres estão... É que elas guardam a mãe, não é? Então, você tem que cuidar de si mesmo, em todos os aspectos, não é? É, cuida-te de si mesmo. Ela voltou lá, lá no... na prévia, não é? De Timóteo. Mas enquadra perfeitamente. Ele chorou... Vamos voltar aqui. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas e tristeza e piedade. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. Chorando. Por quê? Naquele acidente do avião que nós vimos aqui, um dos que foi salvo lá está criando caso por causa do relógio dele. Espatifa um avião preocupado com relógio naquelas alturas. Mas voltando lá no sinaleiro, quando as pessoas passaram na frente, eu vi logo em seguida é que eles me amarraram e foi questão de segundo. Tinha passado uma carreta com sinal aberto para ela, uma carreta enorme. Mas acontece que atrás dela vinha outra que naturalmente está acompanhando. Isso já aconteceu comigo até lá em São Paulo, acompanhando um caminhão. Pode fechar lá que a gente está colado atrás porque senão perde. e foi, naturalmente, era isso. Eu teria entrado e eu estou com um carro assim, que você pisa, se você apertar o acelerador, ele não arranca, não, ele voa. Ele voa. Voa só no pensamento. É o Juninho, é o Juninho. Ele disse que quando ele crescer, ele vai ajudar o papai. Ele só urra, não sai, não sai da frente. Só fica urrando, né? E chorando, é bebê ainda. Não adianta. Então, o que você faz? Você dá graças a Deus que o pedreço passou ali e te atrasou dois, três segundos, cinco segundos. Mas a gente não medita isso, nessas coisas. A gente não lembra que determinados males, às vezes, deveriam até ser agradecidos em tudo da graça. Poderia ter acontecido uma coisa muito pior com você. Mas pior do que aconteceu? Sim, poderia ter. E aí? Você vai dar graça por isso? Ou não? Ou Paulo está errado? Então, Jesus não estava chorando por direitos próprios. Ele tinha lágrimas de tristeza e piedade. Olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro. Eu me lembro que quando faziam aquelas maratonas, aquelas perguntas às crianças, qual é o menor versículo da Bíblia? Quem que sabe aqui? Qual é o menor versículo lá do Novo Testamento? Menor versículo? São duas palavras só. Quem? Jesus chorou. Como é que é o seu nome? Hã? Marcival. Ô, Marcival sabia. Vocês agora estão ficando sabendo também, não é? Jesus chorou. É um versículo. Jesus chorou. Aonde ele chorou, Marcival? Qual foi a ocasião que ele chorou? Hã? Por Lázaro. Aonde foi que ele estava? Estava no restaurante? Hã? Onde? Hã? Na tumba. Lá no túmulo, não é? Isso. A rapazinha ali está guardando tudo, está vendo? Vocês já brincaram de fazer Santa Ceia? Ó, pastorzinho. Tem até uma diaquinha lá também, não é? Cozinhadinha, vocês já fizeram? Tem que pôr o avental, como foi fazer cozinhadinha. Está faltando os meninos brincar com boneca e as meninas brincar com cavalinho de pau, né? Está bem. Mas ele chorou de compaixão ante a tumba de Lázaro. Aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam numa cruz, o que que ele disse lá? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Ele fez esta oração com tristeza, clamou, Pai, perdoa-os. Mas agora vem a questão do agora. aquele agora, não é? Agora, quando ele vier na sua seta para glória, não é? Agora, quando aquilo acontecer, agora, aqueles olhos do juiz não serão, digo, são como, são como chama de fogo e julgarão aqueles que lhe rejeitaram. Aquela experiência conhecida, aquele rapaz que fazia maldades, cometia erros, roubava, fazia coisas, e chegava lá, ele encontrava um advogado, não é? Aquele advogado, não sei se era seu próprio pai, o libertava. E ele continuava fazendo as mesmas coisas. Um dia, ele foi condenado à morte, à cadeira elétrica. E quando ele chegou lá, aquele que tinha sido seu advogado, agora era juiz. E ele ficou satisfeito, porque falou, agora eu vou ser livre. Então, o juiz disse para ele, não. Antes, eu era seu advogado, mas agora eu sou juiz. Eu não posso fazer nada por você. Você agora vai morrer mesmo. Você rejeitou tantas oportunidades. Você não quis. Você brincou com a graça, não é? Ninguém tem nada a ver com a vida particular de ninguém. Você deve cuidar-se de si mesmo, está certo. agora você brincou com a graça. E agora eu não posso fazer nada para você, porque o meu ofício aqui é outro. Você saía na hora que você bem entendia, você entrava na hora que você bem entendia. mas vai chegar a hora de você não fazer isso mais. E, oxalá, que ainda haja esperança, arrependimento. então, agora, quando isso acontecer, quando aquela visão se cumprir em fato, em realidade, que Jesus aparecer em sua setupla glória, aqueles olhos do juiz serão como chama de fogo que julgarão aqueles que lhe rejeitaram. A pessoa nunca disse, eu rejeito a Jesus. Rejeita a sua palavra. Rejeita o seu profeta. Ele disse, aquele que recebe a voz a mim, me recebe se referindo aos seus enviados. Não é certo? Nós temos uma graça muito grande, muito grande nesse século. Por isso, devemos ter cuidado. Que nós tivemos a grande misericórdia, a grande graça de Jesus de não rejeitarmos o enviado desse século. A pessoa mais privilegiada que houve na era de Lutero foi aquela que aceitou, creu no ministério dele. Dizem que Lutero até fumava cachimbo, tomava vinho. Ele apenas cria que a salvação era de graça. Ele não podia ter tudo. Eu não tenho certeza disso. Eu já li alguma coisa sobre isso. não sei se era antes. Eu sei, o que eu sei real mesmo é que ele, quando ele estava com muita pressa, tinha que sair correndo, ele orava 15 minutos antes. Antes de sair. Isso é porque ele estava com pressa demais. Então, eu orava só 15 minutos. A oraçãozinha dele de boa noite, bom dia, Jesus, até logo, Jesus, era 15 minutos. Agora, põe sua mãe e seu pai orando 15 minutos num culto doméstico. Porque, venha cá, meu filho, é outra coisa também. O lar que não tem um culto doméstico, ele está potencialmente caído. Aquele casamento está potencialmente desfeito. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver. E agora, você põe seu pai lá com aquela oração comprida, aquela palestra comprida, e eu começava a cochilar. O dia que eu ia, que a minha mãe ia dar a palestra, meu Jesus, podia não ser a mamãe, não. Por quê? Que oração comprida. Irmão Brana disse que encurta a sua oração, que coisa. é se parar que os senhores são obedecidos à risca. Ele falou para o pregador na hora de pregar, no pulso lá, falou para o irmão não vir aqui no pedido de oração, orar pelo presidente da república, pelo prefeito da cidade, ele falou isso. Para você não vir no pedido de oração, ficar fazendo aquela oração de misericórdia por você mesmo, que você deve fazer lá no quarto. pedido de oração, você tem que orar pelo pedido de oração. Foi isso que você veio fazer. Então, ele ensina isso. Mas, pensa um pouquinho, um culto doméstico, com uma palestra de 15 minutos, com 15 minutos de oração, já vão 30 minutos. é custoso, não é? É impraticável, não vai dar, não. Bom, até que um cultinho assim, um mini culto assim de 5 minutos, até que passa, não é? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, teu reino, seja feito a tua vontade, se na terra como no céu, Pai nosso que... Isso aí. Nós não devemos rezar o Pai nosso, mas todas as crianças, todo culto doméstico deve ter o Pai nosso. As crianças devem aprender salmos de cor, recitar como recito aqui, recitar em casa. Tudo bem, essa é a era da pressa. Ouvimos aqui, sexta-feira, não é? Aquela, aquela, aquela vida ou morte aqui, de sexta-feira à noite. Eu creio que o irmão Rinaldo ficou muito gratificado, não é, irmão Rinaldo? Ficou assim. Porque a mensagem de sexta-feira foi vida ou morte, não é? Agora, não há tempo, o tempo, o tempo tem sido o maior ladrão, o maior ladrão. aí depois corre, 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 é igual eu falo com certos amigos meus, não, irmão, anda num carrinho preto, quente, ruim para a coluna aí, porque você precisa juntar para os seus gêneros, não compra carro bom, não, irmão. Eu dizia para a mãe da irmã Anitta, minha tia, minha tia, não faz isso, não, compra uma veraneia, com ar-condicionado, põe um motorista de terno e gravata, abrir a porta para o senhor entrar, e tal, enfrentando ônibus daqui para a trindade, para lá e para cá, já velhinha, disse, meu filho, dinheiro está difícil. Aí os netos estão aí, tudo gozando, usufruindo. Eu tenho uma outra avó, que não compra um carro zero, nem que ele caia do céu para ela. é só trabalhar a vida toda, pode deixar, seus netos vão saber aproveitar. Mas é isso, é o tempo, o tempo, de todas as emoções humanas, ele manifestou esta, com mais frequência, que todas as demais. Quando ele apareceu como filho do homem, foi a emoção que ele mais manifestou, foi a de chorar. Ele chorou muito. Como William Branagh orava e chorava, também quero eu orar e chorar. Como William Branagh orava e amava, assim quero eu amar e orar. Como Jesus Cristo orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. Chorar por quê? Quanto tempo faz? Cadê o hino, quanto tempo? Quanto tempo faz? É a irmã Meire que canta? Quem canta, quanto tempo faz? Tem uma irmã, a irmã Ruth? Mas a irmã Ruth não está, né? Quem é a outra irmã que canta? Quanto tempo faz? É o Mão Rinaldo? Mão Rinaldo, faz favor. Corre, irmão, corre. Corre, canta assim. Corre, corre mesmo, corre. Isso, isso. Vamos ver aí. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Quanto tempo tinha que aquela irmã não lia a Bíblia? Ela tinha três meses. Pastor, eu preciso de um óculos. Eu perdi meu óculos, tem três meses que eu não leio a Bíblia. O pastor, na hora de sair, pediu a Bíblia para ler o óculos, estava dentro da Bíblia. Quer dizer, tinha três meses que ela não lia a Bíblia, não pegava na Bíblia. Quanto tempo faz? Quanto tempo? Dois dias, três dias. Tem gente que, olha, fica até uma semana, uma semana, sem comer arroz com galinha. Mas fica assim, a força. Quando chega no domingo, já não está aguentando mais. Aí diz, quanto tempo faz que eu não como um arrozinho com galinha? Tem oito dias já. Quanto tempo faz que você não chora? Que você não ora até romper os céus? Quanto tempo faz? Agora, Jesus tinha que salvar a alma dele, é por isso que eu vivia chorando, não é? Por isso que eu vivia orando. Ele tinha que salvar a alma dele. Não é isso? O irmão Branco tinha que salvar a si mesmo. Por isso é que eu vivia. Vocês sabem que... Quem fica mais no canto com isso aqui, sou eu, não é? Vocês não, sou eu, estou falando comigo. Vamos lá. Quanto tempo já faz que não falas com Deus, Dizendo por que vou fazê-lo sem orar ao Senhor, Sem pedir o teu perdão, Quebrantando o teu coração. Quanto tempo já faz que não buscas a Deus, Olhando os prazeres do mundo sem orar. Quanto tempo já faz que não buscas a Deus, Olhando os prazeres do mundo, Sem orar ao Senhor, Sem pedir o teu perdão, Quebrantando o teu coração. Tá bem, irmão, deu pra lembrar. Deu pra lembrar. Muito obrigado. Seu esforço, você foi apanhar de surpresa, não tem a letra. Deus abençoe. Muito bem, muito obrigado. Deu para lembrar, não é? É. Você começa assim. Você se casa, E fica em casa. Porque quem casa quer casar. Não vem pra igreja, não. Você vai ver o que vai dar depois. Anote num caderninho. O que vai dar depois. Fique em casa. Você só constata que Deus, Talvez já tenha saído. Porque o irmão Branco disse, Se Deus está em seu coração, Você não suporta ficar em casa. Agora, é claro que não quero, com isso, Usar uma citação desta, Uma verdade dessa, Para As pessoas que são mais sensíveis, Que tem mais Deus, São aquelas que mais são divertidas, Que mais recebem as advertências para si. Às vezes, quem precisa mesmo, Nem entende. Quem não precisa, É que recebe as coisas, não. Por quê? É claro, você já faz um esforço tremendo, Para estar nos principais cultos e tudo. Deus está olhando tudo isso, não. Mas, Fique em casa. Começa a enrolar. E hoje tem isso, Hoje tem aquilo, Amanhã tem aquilo, E outro. Cada dia, Vai ter uma coisa. Fique em casa, E depois, então, Você vai lembrar de Deus. Fique. As suas emoções, Veja só, A que mais ficou evidenciada, Foi chorar. Chorar muito. Chorar por ver o povo, Como ovelha sem pastor. Faminto, Necessitado. Agora, Ele que podia dar tudo, Ele não deu, Irmãos. Nós não vimos na Bíblia, Nem um caso de Jesus enriquecendo uma pessoa. Você lembra? Não lembra? Alguém lembra? De um caso assim, Que Jesus enriqueceu uma pessoa. Como é que é, irmão, isso? Como pobre enriquecendo a muitos. Paulo diz, Não é? Como pobre enriquecendo a muitos. Mas na fé. Não é? Isso. É verdade. Mas, Você vê que quando, O irmão Branagh falou lá na casa da irmã Muser, Ela era pobre, Ela era viúva, O seu marido tinha morrido, E ela às vezes lavrava a terra, Pegava na enxada, Tinha calos nas mãos, Para sustentar a sua vida. E o irmão Branagh disse, Pede um milhão de dólares, Isso virá aqui na sua mesa. Ela não pediu um milhão de dólares. Ela não pediu. Você sabe o que ela pediu. Ela pediu a salvação dos seus filhos, Suas almas. Nós não vemos nenhum caso desse assim. Ele disse, No mundo tereis aflições, Mas tem de boânia. Estreita é a porta, Espinhoso é o caminho que conduz a vida. Poucos são os que entram por essa porta. Agora, Eu não estou advertindo, Eu não estou condenando a ninguém, Pelo contrário, Eu estou elogiando, Estou te animando, Porque você escolheu a porta estreita. Ele chorou muito, Porém, Detrás daquele pranto e tristeza, Estava Deus. É isso que tem que ser, Concebido de uma maneira revelada. Aqueles mesmos olhos, Viram visões, Olharam até o profundo, Dos corações dos homens, Leram seus pensamentos, E conheceram seus diversos caminhos. Com isso aqui, Irmãos, A gente não tem como ler, De uma maneira corrida. A gente vê o ministério do profeta, Idêntico, Igualzinho, Se repetindo. Aqueles mesmos olhos, Viram visões, Olharam até o profundo, Dos corações dos homens, Leram seus pensamentos, E conheceram seus diversos caminhos. Agora eu pergunto, Hoje ele não conhece? Hoje ele não está vendo? Vamos ver. Brilhando ardentemente, Através dos olhos mortais, Estava Deus. Aqueles olhos, Sempre derramaram lágrimas, Quem clamava àqueles, Que não lhe conheciam, Pelo que ele era? Ele disse, Porque se não credes, Que eu sou, Morrereis em vossos pecados. São João 8, 24. Se não faço as obras de meu Pai, Não me acrediteis, Mas se as faço, As obras de meu Pai, E não credes em mim, Crede nas obras. São João 10, 37, 38. Como Jeremias no passado, Jeremias, Tinha o mesmo espírito, Estava sob o mesmo espírito, Como Jeremias no passado, Ele foi o profeta de muitas lágrimas, Ele chega a ser chamado, De o profeta chorão. É, mas, Esse é o problema do diá, Que é a questão, De deixar as crianças muito juntas, Dez, Não é? Sem a mãe perto. É, Ele foi o profeta de muitas lágrimas, Porque os homens, Não receberam a palavra de Deus, E lançaram um lado, A revelação. Jeremias, É chamado profeta chorão. Logo vem as suas lamentações, Não é? Aqueles olhos ardentes, E chamejantes, Do juiz, Estão ainda agora, Esquadreando a vida, De toda a carne, Recorrendo toda a terra, Ele olha assim, Ele vê todos os pensamentos, Todos os caminhos, Tudo que acontece na frente, Por trás, À noite de dia, Com chuva, Sem chuva, Ele vê tudo, Ele está esquadreando a vida, Esquadreando a vida, De toda a carne, Todas, Tudo, 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 Recorrendo toda a terra, Tudo está nu e patente, Ante os seus olhos, Não há nada que ele não conheça, Não há nada que ele não conheça, Não, Ele não julga, De uma maneira enganosa, Ele não presume, Ele não diz, Eu acho, Eu acho que ela, Você sabe, Que, Naquele tempo, Uma, Uma dama, Naquele tempo, Quer dizer, Mais de 15 anos atrás, Você nunca viu uma mulher, Com cabelo molhado, Do lado de fora, Na rua, Se tinha visita, Ela nem saia na sala, Aquele cabelo molhado, Toda sensual, E o marido, Não vê nada, Os pais, Não estão vendo, Nada, Elas, Não estão vendo, Ele disse assim, Que chegou a ponto, De ela não perceber, Que está nua, Agora, Ele não perdeu, Porque o homem perde, Ofusca, Ele perde assim, Cauteriza, Isso é como uma coisa, Que fica cauterizada, Mas lá por dentro, Ele reclama tudo, Tudo que é honesto, Tudo que é puro, Tudo que é verdadeiro, Lá dentro, Então, Ele cria essa casca, Essa crosta, E ele não vê, Não vê e não vendo, Não tem por que se desesperar, Não tem por que chorar, Como torre, Ia naquela carruagem, O povo infesta, E o único homem, Que estava chorando, Enquanto todos sorriam, Era a torre, Era o único, Chorando aos soluços, Dentro da carruagem, Aí o cocheiro, Disse, Mas, Torre, O que é isso? Todo mundo alegre, Todo mundo feliz, Você chorando? Mas era o único, Que estava vendo a condição do povo, A condição, Do povo, Que está pulando carnaval, Você já nem pensa mais, Nem conta mais, Mas ele não, Não há nada, Que ele não conheça, Agora, Veja, Quando o Espírito Santo, Que é o mesmo ontem, Hoje, Eternamente, Atuou, Através dele, Em favor, Daquela, Irmã Batista, Que foi a ele, Nervosa, Enxugando suas mãos, Suor das mãos, Com um lencinho, Ele mostrou isso, Que ele conhecia a vida dela, 20 anos atrás, E que aquilo estava lá, Aquilo não tinha saído, Só porque ela pediu perdão a Deus, Ela era casada, E ela devia aquilo a seu marido, E ele disse para Ezequiel, Ele disse, Olha, Ezequiel, Por que que você vem falar isso comigo? Por que que você está desse jeito? Antes que você soubesse disso, Eu já sei, Eu já sei muito antes que você soubesse, Se você, Ao ter uma notícia, Ao ver qualquer coisa, For falar com Deus primeiro, Ele vai te falar isso, Ele vai falar, João, Antônia, Fala seu nome, Escuta, Meu filho, Minha filha, Antes de você saber disso, Antes de você saber disso, Eu já sabia, Desde antes da fundação do mundo, Você está achando que isso é novidade para mim? Não há nada que ele não conheça, Ele conhece os desejos do coração, E o que cada um se propõe fazer, Ele chegou a dizer, Irmã, Você vai ser julgada pelo desejo que há no seu coração, Essa maneira de se vestir, Essa maneira de arrumar o seu cabelo, Depende muito dos seus motivos e objetivos, E ele vai te julgar pelos desejos do seu coração, É isso? Nós não cremos num Deus limitado, Agora ele tem aquele grande ímã, Vocês já viram o ímã, Nós vamos ilustrar esse aqui melhor ainda, Que apaga tudo, Não há nada que ele não conheça, Ele conhece os desejos do coração, E o que cada um se propõe fazer, O profeta disse para a igreja dele, Controle de natalidade, Cada caso particular, Vocês veem a mim, Porque eu sei se vocês estão mentindo ou não, Eu conheço o desejo de seus corações, O que vocês estão realmente querendo, Mas a era é tão difícil, Que você vê uma irmã aí, Com dois, três filhos, Gestante, A gente fica com pena, Com dó, Com aquela caridade, Ao invés de ficar honrado assim, Regozijante até, Por ver mulheres como essa, A gente fica com pena, Uma mulher, Ver uma mulher num tanque, Lavando roupa, É tão difícil, Tão custoso, Por isso que até brinco com os dirigentes, Não vamos ficar pôndo o povo, Com as mãos levantadas, À toa não, Por hábito, Vamos levantar as mãos, Às vezes tem irmã, Que lavou roupa a semana toda, E um minuto com os braços levantados, Significa, Você é um soldado, Você é um atleta, Você pode ficar aí, Duas horas com os braços levantados, Não dói, Mas se ela leva, Para levantar já dói, Só de levantar já dói, Vamos deixar isso mais à vontade, Não é? Porque são justamente elas, Que mais obedecem, Não abre os olhos, Mandou fechar os olhos, Fecha, Os olhos não cansam, Até fechar os olhos, Descansa, Não é até bom, Tem hora que você precisa fechar os olhos, Fecha, Mesmo sem dormir, Descansa assim, Pode ver, Fecha os olhos assim, Bem descansado, Aí descansa um pouco assim, A testa, A mente, Não é? É? Agora, Qual que você preferia, Vê-la daquele jeito? Ou passando ali na rua de short, De calça esporte? É tão custoso, Não é? Botar a coisa no centro, Não há nada escondido, Que não seja revelado, É o parágrafo 49, Da mensagem visão de Pátios, Não há nada escondido, Que não seja revelado, Porque todas as coisas estão nuas e patentes, A quem temos que dar conta, Então, É bom aqui, Uma proposta aqui, Hebreus 4, Hebreus 4, Então a gente vem aqui, No verso 12, No rodapé aqui, E põe visão de Pátios, Visão de Pátios, Traço 49, Aí então você, Vai lá para o evangelho também, Eu quero que um evangelista, Aí me dê, A referência, Numa coisa oculta, Que não haja de ser revelado, Vamos depressa, Porque isso não dá buraco, Hã? Como? Não, Isso aí eu acabei de citar, Estou falando do evangelho, Não há nada oculto, Que não seja revelado, Jesus disse, Cadê, cadê? Não, Não é Natanael, Não, Vamos, Será que eu tenho que chamar o pastor Luiz Mendes aqui? Não é possível, Ninguém aqui com cabeça de peixe? Cadê? É pouco para lá do Gênesis, Está aí já em Mateus, Lucas, Marcos, Por aí assim, Ah, Muito bem, São Mateus 10, São Mateus 10, Agora nós vamos botar aqui a visão de Pátios aí, Número, Versículo, 26, Portanto, Não os tem mais, Porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, Nem oculto que não haja de saber-se, Visão, De Pátios, 49, É, Hebreus, Hebreus 4, Mateus, Mateus 10, 26, Hebreus 4, 12, 13, Não precisa precipitar não, Que tudo na hora certa acontece, Pode deixar, Não há nada escondido que não seja revelado, Porque todas as coisas estão nuas, Ante ele, A quem temos que dar conta, Nada escondido em relação aos símbolos do Apocalipse, Escondido aos sábios entendidos, Revelados aos pequeninos, Toda mensagem é revelada aos pequeninos, As coisas estão ocultas, Aos sábios entendidos, E também na vida prática, Pense, Pense nisso, Pense nisso, Antes de você dar qualquer passo errado, Pense nisso, Ele sabe até mesmo o que você está pensando nesse momento, Antes de você fazer qualquer coisa, Pense nisso, Ele sabe até mesmo o que você está pensando nesse momento, Agora, é escola, É escola, Nós estamos estudando, O imã, O grande imã está aí, Eu precisava até desse gravador, Essa fita aqui, Quase toda a escola dominical agora, Porque senão, À tarde a gente pode ver isso aí, O bom Walter vai pregar a mensagem da ceia, Mas a gente pode passar o imã, Antes dele tomar a palavra, Ele sabe até mesmo, O que você está pensando nesse momento, Sim, Ali está Ele de pé, Como juiz, Com seus olhos chamejantes, Para distribuir juízo, Então, Não é graça mais, É juízo, O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim, Eu não vou ficar todas as vezes agora, Reparando isso, Gente, Se não analisar corretamente, Já fizeram doutrina aí, Por aí, Aí o irmão Brand disse, O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim, Então, Quando, Chegar aquele dia, Ó, Se os homens se arrependessem, E buscassem o seu rosto em justiça, Enquanto ainda há tempo, Enquanto ainda há tempo, Se pudessem se recostar em seu seio, Antes que o mundo se disfarça em fogo, Então, Você pega aquele apelo dramático, Da mensagem de Laodiceia, Parágrafo 6 ou 7, Por aí, 7, né, É 7 ou 6? É, Por aí, E relaciona com isso aqui, Se pudessem se recostar em seu seio, Antes que o mundo se disfarça em fogo, É o apelo dramático, Se os homens se arrependessem, E buscassem seu rosto em justiça, Enquanto ainda há tempo, Enquanto ainda há tempo, Enquanto ainda há tempo, Se pudessem se recostar em seu seio, Antes que o mundo se disfarça em fogo, O pastor Elias vai terminar, Deus abençoe. Segunda hora. Vamos colocar de pé, irmãos, 5 horas da tarde, Se Deus quiser, Estaremos aqui com a Santa Ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, Com razão, João ficou como morto diante do Senhor. Quão grande é esta palavra, Senhor, Que acabamos de ouvir. Senhor, Mas o Senhor tem dito, Bem-aventurado, Que tem fome e sede de justiça. Nós estamos aqui, Senhor, Com esta fome, Com esta sede, Senhor. Porque sabemos que somente do Senhor, Procede palavras de vida eterna. O Senhor é a fonte de todos os recursos, Que nós necessitamos. E o Senhor tem nos abençoado, Mais uma vez, Senhor, Com esta palavra viva, Diante de nós. Nós agradecemos, Senhor, Confirme elas, Senhor, Com os sinais, Que sempre segue Tua palavra, Com a cura, Senhor, Com o ânimo, Com a força, Com o vigor, Senhor, Nós lembramos dos que sofrem, Dos que passam, Passam por enfermidades, Senhor, Que esta palavra, Possa suscitar, Ter trazido fé, Que cada um de nós, Possamos sair daqui, Senhor, Abençoados, Com a cura divina, Através do poder, Desta palavra, Que acabamos de ouvir, No nome de Jesus Cristo, Amém, Senhor, Amém. Abençoe mais um outro e volte para casa, Dando glória a Deus, Crendo naquilo que você acabou de ouvir, Deus abençoe os irmãos, No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.